Gente, esse carro aqui vai ser tenso, hein? E aí, somos trezes? Senhor Vinícius, Brando Souza, bom, Teo Carvalho, beijos. Bom, por enquanto, tô de carrinho. Vamos lá. Cadê tu, Coy? Só que fácil, se quiser andar aí pra fazer quilometragem aqui, ó, dá até a terceira marcha. A terceira ele já chega em 90? A terceira dá pra tu controlar, se tu passar as outras marchas, filho. Ah, o Coy conseguiu pegar. Pode ir, Coy. A minha pôr do lugar. Mas é lá perto? Não, não é porra aí no nível não, eu marquei o GPS lá pra dentro. Ah, é, tá. Tá, aí de lá eu pego qualquer coisa e desco contigo até onde você vai. Pode ir. Na terceira marcha aqui, meu, ó. Já tá a 60 km já, na terceira marcha. Hoje eu tô na aba... ...da Rotrans, que hoje... ...eu já tô na terceira, tô a 70 km. Hoje o Discord é exclusivo para o funcionário da Rotrans. É pra direita, Coy. Direita? É. Calma aí, puxa aí, cara. Gente, é muito estranho dirigir assim, porque deve ser... Bom, é assim que você dirige, né? Apesar de pegar os carros de corrida, mas... ...você tá com o caminhão no jogo direto. Tu troca pra um carro? Olha, já tá a 80, ó. Eu tô com o dedo, só tô com o dedão assim no acelerador, ó. Porque de terceira já tô a 70. E aí, Matheus Alves, Giovanna, Arvazia, transporte virtual. Show de carrinho, hein, gente. Só que é estranho, né? Que eu tô olhando o carrinho pela lateral, não tô vendo direito as portas. Só que o que que ia ser legal também se tivesse aqui no jogo? Se tivesse a opção, de repente, da pessoa botar mesmo gente dentro do carro, ó. Tipo, vamos fazer um comboio, sei lá, de 3 mil quilômetros. Pô, vai com o amigo do lado, vai revezando. Ia ficar maneiro também ter essa opção, né? E aí, vídeos engraçados. Giovanna Garcia, senhor Vinícius. E eu tô fazendo... Tô aproveitando pra gravar o vídeo também, gente. Tô a 80. Tá a 80. Será que eu vou na frente pra controlar? Tu vai me falando quando eu tenho que virar. Peraí, eu joguei o cruzeiro pra 87. 86, 85, mentira, não entrou controle nenhum. O meu tá no cruzeiro, tá a 80. Agora eu acho que foi, 80, controle de troceiro. Cadê a Dilma, hein? O cromado? Eu quero a Dilma. Dilma. Opa, 88, ei. Era um controle de cruzeiro. Mas mesmo assim, né? Piscou o olho, tu chega assim. Aqui nessa descida aí, tu chega assim. 4, 97. 4, 97. Dilma. Honest. Ela foi boa, cara. Gente, agora vocês me... Olha só a cena, um carrinho desse consegue se botar para o alto um caminhão. Tem lógica? É, hein, pô. Carrinho bombado. Ah, ele passou a mulher aí, ó. Ó, vou virar para a esquerda, hein. Tá muito ruim, hein. O Fé ficou muito bom lá. Não, é por isso que eu tô evitando. E também porque o ranking da Rua 3 esse mês, ele tá no ranking de 0 a 100. Então eu tô evitando chegar em 90. Vou parar aqui, hein, quem tá atrás de mim aí, ó. Tem um Kandanga aí que eu não sei se ele vai entrar, se ele vai virar. Virou. Às vezes a pessoa bota a seta e não vai fazer nada. E aí, professor Nexus? O carro ganha de uma honesta. Gente, o carro vai assim, ó. Nossa, que barulho estranho quando bota a câmera 2, olha. É só a ponta da cabeça, a cabecinha do dedo assim, ó. Eu tô evitando o pedal. Eu tô evitando de trocar de marcha só pra ele não correr mais. Eu prefiro deixar o carro reclamando da terceira do que eu trocar pra quarta, como eu botei agora. Tem que ficar toda hora de olho no... Tem que meter um cruzeiraço aqui. Vamos ver se foi. Acho que foi, hein. Foi, foi. Tô no cruzeiro. Aí, agora melhorou. Olha o barulhinho. Olha o bichinho, olha o bichinho, olha o bichinho. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Que coisa linda. Olha que eu tô gostosa. Olha. Amor. Eu caí, amor. Olha o meu caí. Tô carregando nossa casa, amor, que a gente vai passear. Nosso trailer. Que isso, amor? Ó, conseguiu botar o cruzeiro? Porque até o cruzeiro é difícil de botar, né? Porque qualquer coisinha o carro já tá... E aí, MC Catra, beijos. Gente, só tem personalidade na live. Não, a mais celebridade é a Dilma Neste. A Dilma Dragão botou a cara. Dilma... Gente, tamo saindo de Amsterdã para ir pra sei lá pra onde. Deixa eu ver. Isso aí, esse lugar aí, ó. Cuidado que tem um tombado aí na pista, hein. Na direita. Não tem um tombado que tá indo, não. Tá indo pra... E aí, dormiu. É, gringo. Alguém dormiu aí, ó. Gringote. E aí, Edvan Barbosa. Tá, merda. Pega a câmera. Me pega. Ó. Vai embora de câmera 8. Onde vai que eu enxergo a lag? Ai, meu Deus. Vou botar a câmera 8, que o Koi falou. Bem que dá, ó. Câmera 8, lá. Câmera 8. Tô cruzando todas as faixas. Ai, gente. Que bonzinho. Câmera 8. E aí, Anderson Oliveira. Beijos. E aí, Marcibeiro Passos. Ele tá aí dentro, Kat. Acorda. Eu vou dar uma quebra de ato pra acordar o Anderson. Porque eu acho que ele tá dormindo dentro do trailer. Ô, Kat. Oi. O Anderson tá aí na sala. Você é porque ele não falou nada ainda? Não tá, não. Só quem tá aqui é eu, você e o Jailson. Aí, saiu. Ele tava aí, que eu vi ele entrando. Eita, como é que tá cheio de gente aí, ó. Nossa, olha quanto ponto ali, gente. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Vixe, Maria. Ô, eita fé. Tira o microfone da bunda, meu filho. A Choraca vai te apagar. E aí, Kat. A Dilma Honesta. A Dilma Honesta. Saudações, companheiros. Vamos saudar a mandioca. Aí, oi tava sentindo tua falta. A Dilma Honesta apareceu, gente. Vai vendo, cara. Eu te falei, não invoca. Não invoca que esse choro já aparece. Gente, se travar um pouco, vocês relaxem. Por quê? Eu tô aproveitando pra gravar também um videozinho. Então, enquanto os dois programas ficam abertos, né? Às vezes pode dar uma pipocada, mas... Falei, não invoca esses nomes do mal. Invocando aí, ó. Rapidinho aparece. Dilma Honesta. Pra caramba. Cadê meus 100 mil? Olhei na minha conta que agora é nada. E aí, Ansel Max. Beijo. Gringo. Gringo, aonde? Gringo subindo. Gringo parado. Ah, tô de carrinho, que é velho de carrinho, eu lembro. Vou jogar pro alto mesmo. Corre, aqui onde eu tô, ó. É pra entrar pra direita. Ah, é direito que eu desonho. Vou descer aqui, hein. Ascensio. Dilma, ó. Ó, você não fez nada ainda, a Dilma só vai dar o dinheiro quando você fizer alguma coisa. Tá certa. É de graça, né? Como é que é? Você não fez nada ainda? Dilma, o que que você quer que eu faça, Dilma? Fala aí. Fala, vai. Fala, Dilma. Fala, Tia Dilma. Quem é que eu compro e quem? E aí, Lidia, acessórios. Beijo. Caminhão na contra... Na contraflux. Ave Maria. Ó, Mortadela aí, ó. Mortadela! Beijos, querido. Você falou com ele, Corre, ontem? Pô, não. Sair, esqueci. Peguei a garrafa. Aí, a coisa é o meu dele. Depois eu passo. Eu saí. Ô, Mortadela, manda no privado o dedo do Discord. Eu saí. Fiquei aqui um pouco aqui. Acabei esquecendo. Calma aí. Deixa eu ver o que que Dilma botou ali. Caralho, eu tô a 99 aqui, brincando. Que nem o Cruzeiro tá fumpando. Tudo bem, gente. Ó, eu cheguei a 90 agora. A Dilma desistiu. Porque 94, chamei no spray, cara. Cátia já assustou a minha... Estou vendo um pontinho. Pode deixar o governo. Ó, a Dilma. Ih, Cátia, a menina ali também que mandou ali. Dilma, saúde. Contra fluxo. Ah, cara, eu posso ficar lendo não, Cátia. Eu vou bater, cara. O meu recado faz Dilma nesta ali, ó. Dilma, saúde a mais mandioca aí que eu te dou dinheiro. Aí, Dilma. Como que é essa mandioca aí, ó. Como que é essa mandioca mágica? Crma, que é essa mandioca, que é essa mandioca? O que é esse mandioca? E cadê o Anderson que não entra aqui? Ele entrou, virei dentro da sala, pude olhar em camarama que ele entrou e entrou. Puta merda, cuidado aqui na, na, no corte aqui em. É uma mulher que te lille. Ó, virar a direita em. Tinha a carga pra cá. Caminhão aqui na frente, no acostamento. Cate, eu não tenho medo de caminhão não, de carrinho, eu já fui pro alto. Pô, esse carrinho aqui é legal de dirigir, dá um pé no acelerador, o bicho vai assim, viu? Ó o caminhão cortando aí, Cate, o cavalinho de pau. Gente, tem todas as pistas, o cara vai me cortar enquanto consegue um pedaço da minha. Depende da mandioca, Dilma, depende. Depende da mandioca. Ah, tem uma outra aí. E aí é Edson dos Reis. The Nilson Gamer. Ah, é isso que tá cortando direitinho, tá aí muito bom. A gente tá mesmo me cortando aqui também. Mais canha, é um rosto. Puta merda, cheguei a 108 Ah, calma, vou meter o pé, vou meter o pé, então Agora dane-se, agora eu vou correr Calma, vai me dar louca Ó, cheguei a 100 agora, cheguei a 100 ainda Agora cheguei a 101, vou meter a marcha para cima Isso é a goiaba ou a pedra, com cara de goiaba Ai, Cátia, ficou a 130 Puta merda Postei em você aí E aí, Rafa Oliveira Rogério, Rogério, Rogério Adriato Caminhão atravessado na pista de leve, hein Gente, os cara nem estacionar no acostamento, os cara sabe Os cara tem que deixar uma ponta do caminhão para fora Puta merda, tô a 140 Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão daqui a pouco dá merda É direto, Cátia, deu? É direto Vai no Reino Unido, tu vai? É Ué, o Reino Unido já vai ter subido ali, né? Mas mandou ir direto E olha lá E nada Ah, não, ali é cheiro da morte Passando agora pro Calais Nossa, quanto tempo colocou, que delícia Agora que a gente vai ter uma entrada aí, hein? É, vai subir lá Tem que começar a frear daqui, senão não consigo frear lá, não Já tô freando, hein? Tanto a luz acesa, a bundinha acesa Gente, a live tá travando um pouco, mas é porque eu tô terminando de gravar Eu gravo por isso que tá meio coisa, mas daqui a pouco melhor, eu não saio Não bateu não, relaxe Bateu não Bateu não Bateu, Cátia, 11% é que você que não sentiu Nossa, eu tô assim sem sentir É, porra, bateu bem, cuidado em mim, passa uma pedra úmida Vou parar de novo, vou parar de novo Acho que é bom que é assim, vou ver se eu consigo usar com o comando aqui, barra Bota o barra fixo Mãe, direitor Tia Dilma Salve, Raul Corce Leonardo Legario Tia Dilma honestíssima Calais para Focusstone Passei o ponto E aí, Maicon Gente, só tem colisão quando a gente tá em área aberta mesmo Nesse caso aqui, a gente tá no local que não tem colisão Nesse caso, mas fora dali, né E relembrando, gente, tô fazendo um vídeo, então eu tô com outro programa aberto Aí pode dar umas travadinhas, mas quando terminar esse trajeto aqui desse caminhãozinho Desse carrinho aqui, aí eu já paro de gravar e a live já estabiliza, tá? Não, mas, ô, ô, Tia Dilma, quando eu entro aqui não tem colisão, não Olha ali em cima ali, do lado direito ali, ó A caixa não vai dar pra vir não, porque é tão Então eu acho que tô acendo no colisão, hein Caramba, dá pra enxergar nada Tô conseguindo enxergar com os caras em cima Consegui sair, ó, eu saí Pode vir Vou parar lá em cima, ela vai esperar você Estão pedindo meu telefone Aqui, meu telefone Esse aparelho aqui, ele não tá, não é muito antigo não Ele tem uns quatro anos, ó Esse aparelho e telefone sem fio E aí, Marinho Brito, beijos, querido Ah, eu sou, e aí Bem, vamos lá Nossa, vamos lá Uh, allons Ah, vamos lá Ah, vamos lá Tágh, vamos lá E aí Ah, tá Ah Boa, Cádia. 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 Vida louca hein, vida louca hein Aqueceu os pneus ó, só a Fórmula 1 ó Esquerda à direita, esquerda à direita, esquerda à direita Aqueceu os pneus Porra esse carro aqui com 150 é tenso hein Tô tentando te pegar um pouco, só a 75 Tô com 150 aqui ó O meu bagulho já quer aquecer o meu ouvido ó Pi, 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 pi Vida louca concorre E eu quero aquecer o pneu ó Fórmula 1 Cadê o Jailson? O Jailson deve estar lá atrás. E ele tá vazio, Jailson. Dá pra andar aqui, é melhor que a gente. Nossa, eu acho que eu devo ter quebrado todos os utensílios de dentro desse trailer. Aí, Katia, deixa eu te passar aí. Vamos ver o que eu quero fazer. É limitado, é 150, não dá mais que isso. Pode passar, Katia. Aviso onde tem que entrar, tudo reto, né? Tudo reto. Vou fazer o Fórmula 1, ó. Passei bem, passei bem, ainda não. Passou. Fórmula 1. Ai, bateu no guardi-rail. Pra quem gosta de quebraza, olha o quebraza nesse carrinho. Fórmula 1, ó. Fórmula 1, ó. A cozinha cai de cabeça pra baixo, lá. A merda tá no teto. Merda tá no teto do carro. Ói. Falouve da louca, ó. Uma quebana de asa, ó. Ih, caramba, abdeu seu. P Industrial. Vai todomundo bater no oto! Sabe qual foi? Por olhar pra tela Caramba, por olhar pra tela Merda Só 5% da carga Que coisa, e 25% da frente Só gente 19% O barra fixo não resolva? Vamos ver Vamos ver se o meu vai resolver E o meu vai demorando a 160 segundos Isso porque ele já tinha usado o barra fixo E ela passou um carrinho lá voado Foi o que eu, Kat? E aí Vinícius E aí Laércio Souza Kelly, beijos Kelly Olha o caminhão aí, Kat O caminhão aí Ih, meu irmão Colômbia Pera aí Que vida louca, meu irmão Eu tô aqui do lado Eu tô aqui na pista da direita aqui Quietinho Faixa da direita Matou a família O Mortadela O Mortadela falou que tu matou a família Isso é que é um verde, hein Meu filho, isso é que é um verde Mortadela Tá macarrão Com merda do bar E tudo misturando no teto Agora eu vou tirar uma foto por dentro Beijos, querida Ó, vou tirar uma foto por dentro lá Vocês vão querer que achar O que é o gato É só ir reto Limitou velocidade, Kat O meu Ué Pô, eu tô aqui assento e fumaça Ih, o meu tá uma 92 Tá merda, desligou? Tirei até o pé aqui Desligou aí Hummm Bicho, é tão quieto que ele desligou Nem vi Hummm Já tá dando falha no motor E aí, Ronaldinho Santos A gente vai tirar o pé, hein Não me liga essa bagunça toda Gente que tá lá dentro Que é um gato, meu irmão Vou tirar a foto lá Vocês vão ver onde gato tá Da louca, mano Fala com os quilômetros aí, cara Dos 227 Ah, meu negócio é caminhão, filho Negócio de carrinho aqui Tanto se for pra aquecer o pneu Acho que eu vou andar um pouquinho Porra, gente, tem uma foto e a mão ali Ih, ih, ih Ai, é que eu vou andar um reportão Ó, só um aquecimento de pneu, ó E aí, ih, 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 ah, ih, hi, ih soll, ah, dos, ah, moderate oito Minha de jair Eu queria que a Dilma e a lastra Britonivas estivesse aqui dentro E adesso Que eu ia fazer mu a Dilma do mal ia bagunçar que o cabelo doidinho ia passar uma pasta no seu cabelo que você não ia saber se era merda de cachorro merda de gente, macarrão misturado molho de tomate com mijo misturado o bom é que nem precisa virar a tapioca o coi já virou o carro inteiro porra, tá vendo? porra, tu não quer andar comigo? anda aqui comigo, vem cá aí, tu não quer andar com o coi? vai se aventurar lá vem, tio minha você tá aqui no copinho do ladinho do titio eu achei que ele ia falar no colinho do titio mas tu não é não, com o ali não não, eu tô aguentando mais não, seu velho cadê o Gilson pra ver isso? e aí, Kelly Snuff Gilson perdeu isso daqui a pouco ele aparece oi cadê ele, tá ali? não 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 não, não, não acho que eu tô aqui só fazendo zigue-zague aqui me fala se vier... e bati e tombei ai, Dilma se tiver isso aqui é uma morta boa, Gabi tinha que arrancar do pescoço fácil deixa eu parar aqui no... olha o outro aqui na contramão deixa eu parar aqui no posto o carrinho vai ver capotado assim com isso aí vamo lá carrinho, vamo lá ai meu deus do céu, gente deu pra ver pelo retrovisor capotado do Coi? oi Lucas, é só olhar o canal aí que tem vídeo aí ai meu deus bora Coi peraí pô, eu tô agarrando aqui o bicho e caramba, o cara do caminhão aqui me jantou de novo? ah, quem é? porra do Breno e o coi foi cagado no mato bora bora coi mostra que tem o carrinho de mal bora saiu mete um segundão boa, cara vida louca A caixa ponta que ela colocou na ponta-mão Vendo o posto, esse posto ai é de quem sobe, não é? Ih, é Vai te pegar Só vi A Dilma honesta, só vi uma, só vi uma Beyblade Boa mano, o carrinho deu várias encapotadas ai Pra quem nunca viu pra encapotar vai ver agora, tô jogando aqui de novo Boa mano, de novo, o carrinho aqui do mal ai E ai Maria Raquel Agora não sei se eu tô indo no caminho certo ou se eu tô indo no caminho certo Ah, tô indo Meu Deus do céu, o homem foi que foi E ai Ih Katia, agora não sei se eu tô indo pro lado certo Deixa eu ver isso Eu vou passar o posto Porque eu tô pelo lado errado Pera ai Deixa eu ver Agora você tá, você sumiu Pera ai Tá indo pelo lado certo, tá indo pelo lado certo, tá certo Ah Fica até topo, mas vem capotada Tá querendo matar a sogra E lá vem E lá vem ele, deixa eu acelerar aqui Curva fechada Curva fechada Vou fazer na vida louca Não Lucas Não jogo não Não Calma o carrinho aqui é do mal Tem vídeo ai do roleplay ai no canal ai Ó Ó Curva pra esquerda hein Até a esquerda É Vamos entrar juntinho, vamos Não Minha carga tá com 5% só Ih da louca Aqui, ai isso Meu Deus do céu Direto Katia? Direto A munha tá falando assim Qual que tá cheiradão Aquele cheirado Cheirinho da loló Crack Orégano Mal funcionamento Também né E ai TS Gameplay Salve querido Amanha eu vou postar mais um vídeo do roleplay Vem Vem Dilma, vamos pro piquenique Vem no piquenique aqui comigo Vem Vem pra tirar que faz um passeio ótimo Jogar de cima do viaduto DILMA 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 NÉ E ai BIL 577 Beijos querido Sai Só um aquecimento de pneu oh Ta chegando em, 19 KM Quase que eu capoto de novo Oh Dilma phil em capotar para Bridge e arrancar com o pescoço fora Uuuuuul Ó Ihhh caramba agora vai Ihhh caramba batido Vamos lá deixa eu dar um barra fixe Ah cara, estamos chegando mesmo, isso aqui é vida louca lá, banho de vida louca. Ah, 7%, nem tá tão ruim. E aí Williams Almeida? Qual é a empresa cara? É a próxima à tua direita. Direita ou esquerda? Direita, aí, onde é que você tá aí, ó, direita. Você está chegando ao seu destino. Viu, grife. Vamos pro caminhão. Eu nunca vi ele gritar tanto, uuuh. Aí, Dilma. É que morte-se e feridos trouxe e salvar. Você foi uma. Que deu sorte, hein? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui de leve. Como diz aquele velho ditado, vaza o munho quebra. Aí, gente. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem registrada com sucesso. Deu tudo certo aí, ó. Só deu um dano... Pequeno aí. Porque eu dei duas porradas na bunda do Koi. Tá aqui na vida louca hoje. Mas é mais um videozinho aí. Primeiro vi. Vixe, marido. Sendo levado pela ventaninha. É mais um... Pode. Mas tu carrasco do meu lado. Mais um video aí, ó. Do carrinho que eu consegui pegar. Porque eu não tô conseguindo pegar esse carro. Desde que saí eu não conseguia pegar. Hoje eu peguei. Tchau.